Muito bem, senhoras e senhores, aquele momento que a gente fica por dentro das informações do setor policial. É, zero dia de paz. Se tem uma coisa que não existe em Tres Lagos, é paz. Porque o povo apronta e apronta mesmo. Pensa no... Revertec deu. Funcionários de um posto de saúde, lá no bairro Santa Rita, pensa no trupelo, precisaram acionar a polícia militar, veja só, por conta de um indivíduo que queria matar todo mundo. Este homem fazia ameaças de matar todos, utilizando uma pistola. Olha só a que ponto nós chegamos, gente. A que ponto? O posto de saúde lotado, claro. E o homem completamente transtornado. Ele foi preso. Mas aí que vem a surpresa. Porque após os policiais apreenderem aí a arma e descobrir qual era o motivo do cidadão estar lá completamente transtornado, né? Quem conta pra gente é ele, repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Tres Lagos. Diga aí, meu amigo Alfredo. É, Israel Espíndola foi o maior corre-corre no período da tarde de ontem, após funcionários do posto de saúde do bairro Santa Rita ligar no telefone 90 da Polícia Militar, informando que um homem foi até o local armado com uma pistola e ameaçou meter bala em todo mundo. O Getan, Grupamento Especial Tático de Motos, foi até o local, pegou informações das características do suspeito, que, é claro, não ficou esperando a polícia para apagar, para ver, e os policiais conseguiram localizar o homem a alguns quilômetros de distância. Ele já estava lá na Avenida Capitão Linto Mancini, indo embora pra casa. Ao ser abordado pelos policiais, ele que ainda tentou fugir de moto, mas não conseguiu, o mesmo relatou aos policiais que estava revoltado porque queria remédio e o pessoal não queria dar pra ele, já que os medicamentos que ele queria eram controlados, precisava de receita e o mesmo não tinha essas receitas. Então, por isso, ele tinha tomado essa atitude. Ao ver a arma que o cidadão usou para intimidar as funcionárias e funcionários do posto de saúde do Santa Rita, os policiais acabaram descobrindo que se tratava de um simulacro de pistola. um revólver ali de brinquedo, que era semelhante ao verdadeiro. É claro, no momento do corre-corre ali, ninguém vai pagar pra ver, pra querer saber se é de brinquedo ou não. Cidadão utilizando para amedrontar os funcionários ali da unidade de saúde. Esse cidadão acabou preso pelo crime de ameaça. Foi levado pra DEPAC, onde foi autuado em flagrante, e vai responder pelo crime de ameaça. E é claro, esse simulacro de pistola foi apreendido para que seja ingressado aí, anexado junto ao inquérito policial que vai ser investigado. Esse homem de 46 anos vai responder em liberdade após passar pela audiência de custódia, Israel. É, meu amigo Alfredo, o setor policial e suas histórias assombrosas, né? Conversávamos há pouco aqui na redação de um caso que aconteceu no interior de São Paulo, e aí quando a gente chega em Três Lagos, a gente descobre que por aqui também as coisas não são flor que se cheiram. Agora, Alfredo, como você mesmo disse, na hora do tropeiro, que o cara tá lá ameaçando até a própria sombra, utilizando aí esse simulacro, quem que vai querer, meu amigo, diferenciar focinho de porco que não é tomada? Quem que vai ter a ousadia de querer falar será? Não é mesmo? É, e o pior de tudo, se o cidadão acaba sacando essa arma de brinquedo, por mais que seja de brinquedo, na hora os policiais militares não querem saber se é de brinquedo ou não. É claro que eles têm família, são pais de família, têm famílias para sustentar, vai esperar ser alvejado primeiro para depois perguntar que tipo de arma que é. O cidadão, por sorte, evitou aí de acabar sendo alvejado, por sorte ele conseguiu ser preso pelos policiais do Getan, que conseguiram com destreza ali contornar a situação e levar esse cidadão preso sem que algum mal maior tenha ocorrido para ele. Mas, é claro, fica aí também um certo tipo de apreensão para as funcionárias e funcionárias de expor saúde, até porque o cidadão, para chegar nesse ponto de utilizar o simulacro de pistola para intimidar essas funcionárias porque queria medicamento, é porque algum problema tem e é bom até as autoridades tomarem conhecimento até onde esse caso pode ir para evitar que um mal maior ocorra para essas colaboradoras, Israel.